Música Olá, apresentadora Alessandra está de férias e eu assumo a apresentação do Noar Notícias, trazendo muitas informações pra você. Música A Prefeitura de Congonhas realizou o concurso público neste domingo. De 3.430 inscritos, 2.522 compareceram aos locais de prova. No dia 16 de julho, sairá o resultado preliminar dos aprovados. A previsão é que no final de agosto os aprovados já estejam empoçados, nomeados e em exercício da função. As provas práticas para o cargo de técnico de laboratório serão realizadas no dia 17 de julho. No total, são 145 vagas para vários cargos para níveis técnicos e superior. O salário varia de R$ 772,86 a R$ 1.859,97. O gabarito já está disponível na sede da Prefeitura e no site congonhas.umg.gov.br. A Prefeitura de Congonhas e a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude firmaram um convênio em junho, na Subsecretaria Antidrogas em Belo Horizonte, o repasse de verba para desenvolvimento de ações do Conselho Municipal Antidrogas. O repasse de R$ 15 mil é destinado à capacitação dos agentes multiplicadores de prevenção e retenção de danos à dependência química. Essa ação faz parte da Rede Integrada de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas. A capacitação será destinada a profissionais ligados à educação, saúde e instituições que tratam de dependência química. E a Unipac Lafayette realiza o 11º Festival de Dança e Ginástica. Veja na reportagem. O 11º Festival de Dança e Ginástica Organizado pelo 5º Período de Educação Física da Unipac Lafayette, teve como tema a Copa do Mundo e foi repleto de momentos emocionantes, caracterizados por variados estilos de dança, Judô Kung Fu Muay Thai E a integração da instituição com a comunidade. O evento ocorreu no campo centro e foi coordenado pela professora Cleide Helena de Faria. Realmente é uma vivência para os alunos bem próxima à realidade que a gente tenta passar para eles. Desde a organização, até a confecção, por exemplo, que estão vendo aqui, da ornamentação do ginásio, eles realmente produzem tudo. Os alunos demonstraram um grande empenho e exemplo de trabalho em equipe. É um prazer muito grande para a gente do 5º Período estar organizando isso, porque além de estar divulgando a Unipac Lafayette, para nós é uma grande expectativa que dê tudo certo, vão vir muitos grupos apresentar. E foi, assim, muito trabalho, teve muito trabalho para tudo ficar pronto, mas, assim, a expectativa é que seja, assim, uma coisa que dê certo, que todo mundo goste, que venha muita gente participar e um prazer muito grande para nós, alunos. A gente convidou um grupo de street dance com a menina Débora, do 7º Período aqui da Educação Física mesmo. Vai ter o grupo do 1º Período de Educação Física que vai estar apresentando. Nossa sala vai apresentar a ginástica geral, mostrando como é que é a ginástica. E tem o grupo também de judô, com o professor Bruno, que dá aula na faculdade também. E kung fu e manchai, com o Eduardo Silva, que também tem uma escola de kung fu aqui na Paese. O tema nosso é sobre a Copa do Mundo, né? Porque é o que é mais falado hoje em dia na mídia, jornais, tudo o que é feito. Então, o nosso tema foi sobre isso. A gente conseguiu alguns grupos de dança para estarem apresentando aqui para a gente. Quem compareceu saiu satisfeito com as exibições do 11º Festival de Dança e Ginástica da Unipac Lafayette. Bem, nós temos que partir do princípio que, desde o início do curso, é feito, todo o final de semestre, essa maravilhosa apresentação do Festival de Ginástica e Dança, onde os alunos colocam em prática tudo aquilo que foi passado no dia a dia, nas atividades cotidianas das aulas. É o momento em que eles colocaram em prática, a gente vê que é a satisfação, o envolvimento, a amizade, a cultura, é o envolvimento da comunidade Lafayette com as apresentações de diversas academias e a integração da comunidade com a universidade. É uma importância focada nesses princípios. A gente acredita na continuidade, no apoio institucional para que esses eventos se tornem uma constante, hoje, eu aqui no município, no nosso VKB. A gente acredita na continuidade, no nosso VKB. E a sociedade filantrópica Nossa Senhora das Graças realiza trabalho com famílias carentes. A entidade que ajuda famílias carentes na zona rural de Conselheiro Lafayette precisa de arrecadações de toda a população. As doações podem ser roupas, calçados, cobertores, móveis, colchões, alimentos. Obrigado. Obrigado.